O terceiro seminário A Voz do Campo reuniu neste sábado em Gramado jovens profissionais ligados ao setor agrícola, autoridades e comunicadores. Com o tema informação, parceria e conhecimento que geram produtividade, o seminário tem como objetivo discutir o agronegócio brasileiro e o desenvolvimento do setor. É um momento agregador, que olha em direção à produção coletiva, o trabalho conjunto, a troca de experiências, mas acima de tudo discutir todas as questões fundamentais do nosso agro e nele é que está, aqueles antigos teimosos que começaram esse tipo de produção e desenvolveram ele no Rio Grande do Sul e vem os novos, a gente nova, o pensamento novo, a tecnologia, a inovação, que vai tornar cada vez a produção melhor. O jornalista Marcelo Brum apresenta o programa A Voz do Campo, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 10 da manhã. O programa é transmitido por 31 emissoras de rádio. Havia uma carência no setor de comunicação e que a gente conseguiu agregar com a informação. O programa começou em 2008 na cidade de Capão do Cipó, aqui no Rio Grande do Sul, na região central. Faz 8 anos que nós estamos no ar. Hoje são 31 emissoras. No Rio Grande do Sul estamos chegando em mais de 350 municípios do estado que já podem ouvir a voz do campo pelo rádio e isso significa mais de 5 milhões de pessoas. Agora já estamos na região do Paraná com 3 emissoras de rádio, abrangendo ali 100 municípios da Grande Maringá. Estamos indo para Jataí e Goiás também com uma emissora de rádio no sudoeste goiano. E estamos ampliando, sempre com o objetivo de unir e de integrar a classe produtora e interagir também com a sociedade. Música 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 Música